Perimércio, nós temos aí uma situação envolvendo o nome da Santa Casa de pessoas que são criminosos, na verdade, que usam o nome da instituição e tentam ganhar dinheiro. Seja enganando pessoas que têm ali os seus entes familiares que estão internados, e tem aí diversas formas de golpe, e eles vão mudando isso. Mas tem um novo caso, inclusive a instituição fez aí o alerta, a gente repercute aqui, e exatamente para você que está nos assistindo, já que a Santa Casa atende não só a Franca e várias cidades da região, não caia no golpe, né Celso Kinder? Mais uma vez, boa noite. Exatamente, Samuel Sintra, boa noite mais uma vez a você também e a toda a nossa audiência. A Santa Casa de Franca emitiu um alerta na manhã desta última sexta-feira, dia 17, sobre uma pessoa que está fingindo ser funcionário da instituição. O golpista diz que está vendendo produtos alimentícios como cesta básica, alegando-se para a arrecadação de recursos para a Santa Casa. O grupo Santa Casa, que engloba tanto a Santa Casa de Misericórdia, como o Hospital do Coração e o Hospital do Câncer, alerta que não realiza arrecadações e ações dessa forma. Segundo a assessoria da instituição, todas as campanhas referentes à arrecadação de recursos são divulgadas através de suas redes sociais, como Facebook e Instagram. Os interessados em realizar doação para a entidade podem entrar em contato com a central de doações pelo telefone 16 3712 3093 ou pelo WhatsApp 99998 8781. Samuel Sintra. Pois é, sete horas e sete minutos para você que nos acompanha aqui no JR23. É sempre muito bom, importante você ficar atento com relação aí a essas ações de criminosos. Se você quer ajudar, entra em contato direto com a instituição. Isso vale para a Santa Casa, para o Ianza, para a PAI, outras entidades que também, infelizmente, acabam sendo usadas por pessoas mal intencionadas, ou seja, que acabam aplicando golpes, tentando levar vantagem numa situação, muitas vezes, que é de dificuldade para as famílias. Está aí na tela para você. Então, entra em contato pelo 3712 3093. Está aqui na tela para você. E pelo WhatsApp 99988781. Está aqui na tela do JR23. Tudo ao vivo para você ficar sempre muito bem informado. Na dúvida, entra em contato, é claro, com a Santa Casa e procure direto os setores que realmente fazem a ajuda.